Olá, meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas, Polo 5, EMF, vereador Luiz Benedito. Na aula de hoje, iniciaremos a quarta série de exercícios do Pozole, com o exercício 2x4. Nessa série de exercícios do Pozole, teremos pausas no meio das figuras. Como eu vou explicar a seguir. Poderemos ter pausa de semínima, poderemos ter uma pausa de colcheia e uma colcheia, poderemos ter uma pausa de colcheia e duas semicolcheias, ou duas semicolcheias e uma pausa de colcheia, e também uma pausa de colcheia com três semicolcheias. Todas essas figuras representam um tempo. Veja agora o exercício com a fórmula de compasso 2x4 da aula de hoje. O exercício com a fórmula de compasso 2x4 da aula de hoje. O exercício com a fórmula de compasso 2x4 da aula de hoje. Com isso, terminamos nossa aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.